Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso Tarô Responde de hoje. Um maravilhoso dia pra você. Que seu dia venha repleto de felicidade. E logo agora no começo da manhã, logo nesse período da manhã, pergunte para o seu dia, pergunte para a espiritualidade. Espiritualidade, né? Universo, energia, Deus, como eu posso ser presenteado no dia de hoje? Me dê um grande presente no dia de hoje. Peço esse presente ao universo, à nossa espiritualidade, ao nosso grande Pai, que eu tenho certeza que esse presente vai chegar no seu caminho e vai bater a sua porta. E é por isso que a nossa tiragem de hoje é Eu vou receber a resposta que tanto desejo? E aí essa resposta pode ser qualquer resposta. Resposta financeira, resposta na sua vida amorosa, resposta na sua vida profissional. De repente você está esperando uma notícia há muito tempo. Então será que você vai receber a resposta que você tanto deseja? Essa resposta vai chegar nos próximos dias? Essa resposta vai bater na sua porta nos próximos dias? Então essa é a nossa tiragem de hoje. Já vai mentalizando então a sua carta, carta 1, carta 2, carta 3, para você já ir vibrando no nosso número, né? No seu número, aquele número que você tem mais afinidade. Se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, curta, comente, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe as nossas tiragens de tarot, né? Qual é a pergunta que você quer fazer para o tarot? Às vezes a pergunta que você quer fazer, também é a pergunta de outra pessoa. Então deixe aqui nos comentários, qual que é a tiragem que você quer que eu faça? É uma tiragem sobre amor, é uma tiragem sobre dinheiro, é uma tiragem sobre negócio? Me fala qual é a tiragem que você quer ver aqui no nosso canal, que eu trago para você. Então deixe aqui nos comentários para mim, tá certo? E enquanto isso, vai mentalizando o seu número. Vai mentalizando o seu número, já deixa o like, senão você se esquece. Termina a tiragem, você vai embora e aí você esquece o like, já deixa o seu like aqui no vídeo, tá certo? Se você quer uma consulta de tarot, rituais espirituais, fez por mim aqui na Casa Maria Madalena, é só você entrar em contato comigo, os meus contatos estão aqui na tela. Seu horário agendado, no dia que você deseja, é só você encaminhar uma mensagem aqui no meu WhatsApp. Se você quer falar, tem uma, de repente, uma decisão muito importante para tomar, ou às vezes você está com o seu coração aflito, magoado, angustiado, quer falar com alguém, precisa de uma resposta, olha, você pode acessar o nosso TV Tarot, a descrição está aqui embaixo também, é só você acessar o site, tvtarot.com.br. Lá nós temos as sacerdotisas de Maria Padilha, elas estão dentro da Ordem de Maria Padilha, e elas foram selecionadas, as melhores, né, as melhores tarólogas e orientadoras espirituais, você encontra no tvtarot.com.br. Eu também estou lá para te atender por apenas 4h49min. Então, se você tem uma dúvida, se você quer esclarecer essa dúvida, é só você acessar o nosso site. E querendo o seu horário agendado comigo, os meus contatos estão aqui na tela, tá certo? Então vamos lá, mentalize agora o seu número, eu vou descer a nossa câmera, até mesmo para você obter a sua resposta. Vamos lá, então. Olha, perfeito, então. Carta na mesa, vamos começar a nossa vibração. Vai pensando no seu número, naquilo que você deseja obter a resposta. Mestres, mentores, guias espirituais, que hoje nós possamos levar a resposta que essa pessoa tanto deseja, que essa pessoa tanto precisa. Que a vida dela e que a vida dele seja abençoada com essa resposta que ela tanto deseja nos próximos dias. Por isso eu pergunto, quem escolheu agora a carta de número 1, a tiragem de número 1, vai obter essa resposta nos próximos dias? Vamos lá, então. Quem escolheu a carta de número 1, a tiragem de número 1. Olha, quem escolheu a carta de número 1, você tá muito pensativo, tá muito pensativa e tá desgastando muito a sua energia, né, sobre esse assunto que você quer essa resposta. Aqui você tá deixando de fazer algumas atividades do seu dia, você está deixando até mesmo de pensar em outras soluções, em outras oportunidades e em outras decisões, porque você tá pensando demais da conta só nessa resposta que você quer obter. Aqui fala pra você ter melhor controle das suas emoções. Muitas vezes essa resposta, ela vai demorar um pouquinho pra chegar, então ela não vai chegar agora, nesses próximos dias, para que você busque outras formas de resolver essa situação, de resolver esse negócio. Aqui tá dizendo pra que você não tente resolver essa situação sozinho ou sozinha, né, pra você buscar ajuda de alguém que realmente possa conduzir você e ajudar você, tá? Não fique esperando essa resposta parado e parada. Vá atrás realmente de alguém que possa te orientar e te ajudar. Se você de repente está querendo uma resposta na sua vida financeira, e você tá ali parado, tá ali parada, né, pensando no que você vai fazer, a melhor coisa que você tem a fazer é buscar alguém para te ajudar, dar uma orientação, né, de alguém mais experiente, de alguém que tenha ali, né, uma vivência maior, que já tenha passado por situações semelhantes, ou que de repente já tenha conseguido superar uma situação igual a que você está passando, né? Se você de repente está esperando uma notícia na sua vida sentimental, é interessante você buscar uma ajuda, um auxílio de alguém que possa te ajudar a enxergar um pouco mais além do que está acontecendo, né? Porque aqui, enquanto você espera essa resposta, o que está acontecendo? Você está criando expectativas irreais, né? Você está se iludindo, você está colocando mais confusão ainda dentro da sua cabeça. Então, é bom você esperar um pouco, procurar pessoas para ajudar você, e aqui fala que essa notícia não chega nos próximos dias, ela vai demorar um pouco, porque dentro da espiritualidade, essa situação ainda está se organizando, tá? Então, quem escolheu a carta de número 1 aqui, fala que essa resposta não chega nesses próximos dias, essa resposta demora um pouco mais para chegar, tá? Vamos lá então aqui, para a mensagem de quem escolheu a tiragem de número 1. Quem escolheu a tiragem de número 1, recebe a seguinte mensagem. Eu sei que às vezes seria melhor ter isso ou ser aquilo, mas se assim fosse, você não seria essa pessoa incrível que é. Fique muito contente com tudo que tem, pois isso vale muito mais do que o que você quer. Olha só essa mensagem, né? Essa mensagem realmente vem para acalentar o seu coração, né? Dentro da resposta que você obteve, não é verdade? Olha, então vamos lá, porque agora a tiragem de número 2, a energia do número 2 na tiragem de agora. Vamos lá então. Quem escolheu a energia do número 2, vai receber a resposta que deseja nos próximos dias? Olha, a resposta está chegando sim para você nos próximos dias. Essa resposta vai chegar e vai te trazer uma maravilhosa notícia, tá? Olha, tudo girando a seu favor. Durante esse tempo que você está esperando essa resposta, você carregou muito peso, você carregou um fardo muito grande. É como se essa resposta tivesse te trazido muita preocupação, né? Então, de alguma forma você parou, até mesmo de fazer algumas coisas que você fazia, pensando nessa situação, né? Pensando nisso que você estava vivendo. Mas aqui está trazendo notícias muito positivas para você e livrando você, na verdade, desse excesso de peso que você estava carregando. Olha, vai tirar esse peso das suas costas de um jeito que você não faz ideia, né? E aqui vem falando de triunfo. Então, quem escolheu a carta de número 2, vai triunfar. Essa resposta chega sim para você nos próximos dias. E é muito interessante porque aqui está dizendo o seguinte, olha, se você é uma pessoa que deseja uma resposta em relação a trabalho, em relação a aumento de salário, em relação a mudança de trabalho, ou até mesmo a mudança de cargo, se você também espera alguma questão ligada à sua vida financeira, tudo se resolve. E aqui eu vejo você indo ao campo de batalha, ou seja, você vai realmente começar a ter os frutos, né? Você vai colher os frutos que você já plantou. Então, você vai começar ali a colocar a sua mão na massa, você vai realmente resolver as questões advindas dessa resposta que você terá nos próximos dias. E se você, de repente, quer uma resposta aqui para a sua vida sentimental, também é positiva, né? Então, a resposta que você quer, ela chega de uma forma positiva nos próximos dias, né? Aqui você vai passar por uma grande mudança advindo dessa resposta. De repente, essa resposta pode ser um alívio no seu coração, um alívio nos seus pensamentos. Você vai poder, então, com a graça da espiritualidade, né? E do nosso pai maior, dormir melhor, né? Então, tudo de bom para você. E você vai realmente tirar esse grande peso que você está carregando há muito tempo nas suas costas. E tem muita comemoração para quem escolheu a carta de número 2, né? A tiragem de número 2, então, muito positiva, né? E é isso que a gente quer, resposta positiva. E se, de repente, a sua resposta não for tão positiva assim, tudo tem o seu jeito, não é verdade? Olha, a mensagem para quem escolheu a tiragem de número 2 é a seguinte. Você gosta de viver intensamente com emoção. Sabe se virar em qualquer situação e lidar com todos os problemas. É, com certeza, uma pessoa vencedora em tudo que faz. Reparta com os outros o seu sucesso e mais sucesso você vai receber. Então, olha essa mensagem para quem escolheu a nossa tiragem de número 2, né? E agora, vamos lá para quem escolheu a nossa tiragem de número 3, né? Quem escolheu a tiragem de número 3, terá a resposta que deseja, que precisa, que espera nesses próximos dias? Carta de número 1 na mesa, montinho 1, montinho 2, montinho 3. Ótimo, vamos lá, então. Olha, quem deseja a resposta para os próximos dias escolheu a carta de número 3, essa resposta pode chegar com uma pitada de desgosto, ou seja, com uma pitada de tristeza. O que é uma pitada de tristeza? Talvez essa resposta não seja tão vantajosa ou tão positiva quanto você queria, né? Então, aqui eu vejo você recebendo essa resposta e, de uma certa forma, ali parado, parada, pensando, continuo a esperar uma próxima oportunidade positiva ou vou para outro caminho. Porque o que está acontecendo aqui, quem escolheu a carta de número 3? Você está cansada, você está cansado de esperar. Então, você está esperando muito essa resposta e você fica demasiadamente se perguntando, devo esperar mais um pouco ou devo prosseguir? Então, a notícia que chega para você vai te deixar um pouco entristecido, um pouco entristecida, vai deixar você um pouco cabisbaixo, pode até te fazer a pensar de forma negativa sobre essa situação. Você vai se fechar um pouquinho. Mas aqui o que está dizendo? Que depois que você tiver essa resposta, essa resposta chega, ou seja, essa resposta está no seu caminho. Ela vai chegar para você, mas ela não será tão positiva quanto você esperava. E aí, o que você vai precisar fazer para mudar essa situação? Se comunicar melhor, né? Sair ali, de repente, da sua zona de conforto, sair ali do seu espaço e procurar uma forma de que essa resposta mude, né? Aqui diz que você tem uma força incrível, que você tem uma ajuda incrível, seja da espiritualidade, seja de entes queridos que já desencarnaram e também de pessoas aqui na terra que gostam de você, que querem o seu bem. Então, essas pessoas não querem ver você pensativo, pensativa, passando até mesmo por essa situação, né? Então, assim, quem escolheu a carta de número 3, a tua resposta, ela chega a princípio, não é a resposta que você esperava. Vamos ver se essa resposta vai virar? Olha, aqui me fala o seguinte, depois de muita discussão, depois de muita briga, depois de muita discórdia, depois de você achar que o mundo caiu na sua cabeça, tem comemoração, tá? Então, é uma resposta negativa passageira. Aproveite esse momento, tá? Aproveite esse momento pra que você possa adquirir conhecimento, pra que você possa adquirir um aprendizado, aprender mais sobre um determinado assunto. Se de repente, assim, você fala, querida, mas como eu posso aplicar isso na minha vida sentimental? Por exemplo, se a sua vida sentimental, de repente, você vê que ela tá entrando em um ciclo, onde você tá sempre com a mesma pessoa, vivenciando as mesmas situações, de repente você lê um livro, de repente você escuta algum áudio, de repente você faz algum ritual, pra quê? Pra mudar tudo isso, né? Pra mudar essa situação. Então, adquirir conhecimento, tem pessoas que acreditam que magia não traz conhecimento, é claro que traz, né? Principalmente as magias aqui da Casa Maria Magdalena, os rituais da Casa Maria Magdalena, são rituais que você passa por um grande aprendizado durante todo o momento, né? Você passa por um aprendizado comportamental, você passa por um aprendizado, né? Onde você está fazendo as suas orações, está fazendo os seus banhos, está fazendo as suas rezas, então tudo isso é um aprendizado, né? Quando você abre os seus olhos, descortina pra aquilo que você fazia antigamente, você vê que de repente aquilo não era tão ok, não era tão certo, você começa realmente a pensar um pouco mais e mudar um pouco mais a sua forma de pensar, né? Então, aqui eu vejo você aprendendo coisas novas, fazendo coisas novas, enquanto essa resposta está sendo modificada, até mesmo pra chegar de forma diferente aí na sua vida, tá certo? Então, quem escolheu a carta de número 3, só recapitulando, você recebe essa resposta nos próximos dias, não tão positiva quanto você desejava, mas tem a oportunidade e a capacidade dessa resposta virar, sim, uma resposta positiva e você ter comemorações, tá certo? Vamos lá então para a mensagem, opa, pra quem escolheu aqui a carta de número 3, olha... Seu forte caráter não deixa você disfarçar quando não gosta de alguém. Tudo bem, mas não seja tão rigoroso com os outros. Lembre-se, você também já errou muito, por isso perdoe, né? Olha, então a nossa tiragem de hoje é sobre a sua resposta. Você vai receber a resposta que você tanto deseja nos próximos dias? A espiritualidade, né? E todos os nossos amigos de luz, juntamente com o nosso pai maior, deu uma orientação a você no dia de hoje. Eu quero agradecer muito e sempre te deixar uma mensagem de pensamento muito positivo, indiferente de qual foi a sua resposta. Lembre-se sempre que nada como um dia após o outro e todas as energias, elas mudam. Acredite nisso, tá certo? Deixa aqui nos comentários pra mim qual é a pergunta que você quer fazer ao tarot. Eu trago pra você aqui na nossa mesa espiritual, nas nossas tiragens que acontecem todos os dias. Deixe seu like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.